Unidos pela força da oração, ungidos pelo espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja enganada. A paróquia Nossa Senhora das Graças apresenta o programa Apresenta Alessandro Castilho Olá meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja sempre convosco, sou Alessandro da Comunidade Divino Pai Eterno, seja bem-vindo e bem-vinda à Casa do Pai Eterno. Vamos iniciar o programa A Voz da Comunidade, hoje contando um pouco da nossa história, a história da nossa comunidade Divino Pai Eterno. Vamos apresentando o programa A Voz, a Voz, a Voz da Comunidade A Comunidade Divino Pai Eterno foi fundada em 1982, era pertencente à paróquia Cristo Redentor. Ainda não havia a construção da Capela Divino Pai Eterno. Placide, na época, era animadora e devota do Divino Pai Eterno de Trindade, Goiás. A igrejinha foi construída por vários integrantes da comunidade, que se motivaram a construir a Capela. Estou aqui com o seu Milton, né seu Milton? Sim. Há quanto tempo o senhor participa da Comunidade Divino Pai Eterno? Eu iniciei participação aqui em 1985. 85. O senhor sabe quando foi que surgiu, quando começou a Comunidade Divino Pai Eterno? Eu fiquei informado que iniciou em 83. 83. E como era a reunião naquele tempo? Como que eram as missas? Tinha muita gente? Antes de eu chegar, conseguia celebrar a missa nas casas das famílias. Mas quando eu cheguei em 85, já estavam fazendo no local da Capela a missa. E tinha celebração nas casas? Tinha missa, tinha celebração. Terço. Terço, terço. Logo que eu cheguei, começou a catequese. Logo que eu cheguei, começou a catequese na comunidade. E sobre a construção, a igreja física, como que foi? Foi um mutirão? Foi um mutirão. Mutirão de povo correndo atrás de ajudar com o material. Na mão de obra também, fazer um mutirão. Certo que foi toda a comunidade como um todo. Então foi um trabalho de união. Todo mundo dedicava um pouquinho do seu tempo para fazer a igrejinha. Sim. E como que está a participação do senhor hoje na comunidade? Hoje eu estou no texto dos homens, fazendo parte do texto dos homens e também na pastoral do batismo paroquial. Aqui na comunidade, o senhor é coordenador da pastoral do batismo? Sou representante da comunidade na pastoral do batismo paroquial. Então tá bom. Seu Milton, muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado, senhor. Com o tempo, a comunidade foi crescendo fisicamente e espiritualmente. Irmã Ana foi fundamental para que a comunidade crescesse e continuasse com a evangelização. Por muito tempo, a comunidade ficou com poucos movimentos e pastorais, passando assim por diversas dificuldades, mas nunca ficou sem fiéis. Hoje estou aqui com... A Deusirene. Deusirene. Irmã Deusirene, a senhora participou da comunidade desde quando? Desde criança, né? Quando minha mãe me trazia para as missas e celebrações. E como eram as missas e as celebrações daquele dia? Tinha muita gente? Não eram tantas pessoas, porque na época o setor era pequeno, estava iniciando também. Então havia poucas pessoas. Aconteciam reuniões nas casas, missas também? Na minha época, as missas e celebrações já aconteciam na capelinha, né? Que era coordenada pelo seu Antônio e a dona Josefa. Certo. A senhora lembra qual era o padre que fazia as celebrações na época? Eu lembro bem que é do padre Aristide, padre Chico, né? A senhora tem na mente uma data marcante dessa época de criança que a senhora participava da comunidade? Quando eu fiz a primeira eucaristia, eu estudava a catequese, que eu fiz a primeira eucaristia. Então tinha muitos encontros, muito bons, que eu gostava muito. Que bom. E como é que está hoje na comunidade a sua participação? Como você pretende contribuir? Ainda mais mesmo que já tenha uma história bonita na comunidade. Olha, hoje, desde o início de quando eu comecei a participar durante essa trajetória, até hoje houve uma grande evolução, né? Porque aqui já se passaram vários padres, várias irmãs que muito contribuíram com a gente aqui, né? E nós temos um salão bem amplo, né? Estamos trabalhando na esperança de construir a nossa igreja, né? E temos também hoje vários grupos de vários segmentos na comunidade, que todos contribuem para o desenvolvimento da comunidade, como o grupo de coroinha, que antes não tinha e hoje já tem na nossa comunidade, né? Nós temos a Legião de Maria, que não tinha, hoje tem na nossa comunidade, né? Nós temos a RCC também, que não tinha, hoje tem. Então nós temos alguns grupos que ajudam, que contribuem na missão da igreja, para que nós possamos ter mais fiéis na nossa comunidade. Que bom! Muito obrigado, então, Dona Deuzirinha. Tenho certeza que esse ciclo com a comunidade vai continuar por muito tempo ainda. Obrigado. De nada. Então, irmã Luzimar, tem muito tempo que a senhora participa da comunidade Divino Pai Eterno? Desde 1994. E como que era a comunidade naquela época? A comunidade era a igrejinha pequenininha ali e um salão de madeira, assim, caindo uns pedacinhos, que a madeira já estava estragada, né? Mas dava para a gente fazer os eventos aqui dentro ainda. Dentro desse salão tinha eventos em prol da comunidade, era isso? Sim, era em prol da comunidade, né? Para a comunidade crescer, para estar no que está hoje, né? Que tinha a coordenadora, a Dona Calma, ia fazer a animação da comunidade, a irmã Ana, e a Divina, que era da parte do canto, né? A irmã da irmã Ana. E a comunidade estava fraca, era pouca gente, porque era para ver que eu era na igrejinha pequenininha. Tinha, às vezes, que nem enchia os bancos tudo ainda, né? Sim. E como que era a visita? Tinha muitos membros da comunidade que faziam visita, ou reuniões em casa, terço? Não, quando eu cheguei aqui, já era só aqui na comunidade. Eram poucas pastorais, não tinha ministro da palavra da Eucaristia, não tinha renovação carismática, não tinha coroinha. Então, várias pastorais aqui não funcionavam ainda, eram poucas. Mas, animação, assim, na minha casa, assim, eu não acompanhei ninguém para ir rezar o texto nas casas. Só as novenas de Natal ou da quaresma, né, que fazia. Sim. Irmã Luzimar, e qual a diferença que a senhora, que no seu pensar, existe da comunidade antes e a comunidade de hoje? Muita diferença, irmão. A nossa comunidade cresceu bastante, tanto material, prédio, como espiritual, né? A nossa comunidade hoje tem vários movimentos. Meu nome é Karine, e eu participo na comunidade Divino Pai Eterno há mais de 20 anos. Desde criança, quando minha mãe me levava para a comunidade, as missas aconteciam na capelinha, que era pequena, e eu me recordo bem que as crianças sempre ficavam sentadas aos pés do altar. Enchia de criança, às vezes dificultava até a passagem do padre, mas como nós não tínhamos muito espaço, tinha que ser assim. Fiz a minha primeira comunhão nesta comunidade, fiz parte de muitas turmas de teatro, do grupo de jovens, que era muito atuante na comunidade. Depois tive os meus filhos, eu e minha família sempre servimos a Deus, e um dos meus filhos também já é coroinha, o outro sente desejo de servir. E assim, eu e minha casa sempre serviremos ao Senhor, porque ser família Pai Eterno, ser comunidade Divino Pai Eterno é muito bom. Hoje, a comunidade Divino Pai Eterno é um instrumento de evangelização por meio da música, teatro, ações de caridade e reuniões semanais de pastorais e movimentos. Em seu calendário, destaca-se o festejo com o grande churrasco, a feijoada e outros eventos festivos e evangelizadores para o bem do povo de Deus. Estamos apresentando o programa A Voz, a Voz, a Voz da Comunidade Nossa comunidade conta com algumas pastorais e movimentos que são de grande importância para a evangelização do setor Campos Altos e da paróquia Nossa Senhora das Graças, que são elas Renovação Carismática Católica, Pastoral da Música, Pastoral do Batismo, Legião de Maria, Pastoral da Liturgia, Ministério da Palavra e Ministério da Eucaristia, Terço dos Homens, Pastoral da Criança, Acólitos, Catequese e a equipe de coordenação, que são de grande importância para a evangelização, representando a Renovação Carismática e a Pastoral do Canto. Me chamo Gleuma e eu estou na comunidade há oito anos, fazendo parte da Renovação Carismática e da equipe de canto do Ministério de Música. Na comunidade, a atuação da Renovação Carismática vem basicamente para poder mostrar, para levar as pessoas o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. E tanto na vida de todos nós que estamos lá dentro, quanto na vida de outras pessoas que vêm participar desse grupo de oração, o mover do Espírito Santo é muito grande. e é um grupo que não é novo, é um grupo que já vem bem, já tem uns 19 anos. Eu faço parte dele há pouco tempo, mas lá tem muitos que são os pioneiros da renovação na nossa paróquia. E é um, tem uma importância imensa para a comunidade, porque a Renovação Carismática dá uma boa ajuda, dá uma contribuição muito grande e é ótimo participar também. E a música, então, a música está em tudo na comunidade. Todas as coisas que precisam, todos os convites, todas as missões da música na comunidade Divino Pai Eterno. O ministério é muito conhecido em toda a paróquia por servir. Também tem, a comunidade também é muito conhecida por ter, porque tinha a equipe de canto que fazia as missas sertanejas e aí hoje a gente continua fazendo esse trabalho, assumimos o trabalho das missas sertanejas para poder não perder essa tradição da comunidade. Bom, é um tempinho que a gente tem para poder falar um pouquinho, porque se a gente estenderia duas horas aqui falando sobre a comunidade e é uma coisa muito importante na vida da gente, é um, é uma missão na realidade, é uma missão que a gente tem e que a cada dia é mais gratificante assumir e continuar. Agora vamos ouvir o seu Milton, representando a pastoral do batismo. A comunidade, é preciso ter um representante na pastoral do batismo, porque segundo a norma da paróquia, a comunidade que não tiver um representante na pastoral do batismo fica fora do batizado. Pode até continuar tendo missa todo domingo ou duas, três reis por mês, mas não tem batizado nessa comunidade que não tem representante. Então, por isso, a comunidade Divina e Pai Eterno nunca faltou com um representante onde eu sou um e uma outra duas pessoas que nós somos três representantes. É preciso ter alguém representando lá para poder acontecer o batizado na comunidade. Agora, ouviremos a Dona Dora representando a Legião de Maria. Para quem não me conhece, eu me chamo Lourdes, participo da Comunidade Divina e Pai Eterno desde que foi iniciada. Em 82, eu cheguei em Redenção e comecei a participar da Comunidade Divina e Pai Eterno. em dia 4 de setembro de 2004 surgiu a Legião de Maria, da qual eu comecei a participar da Legião de Maria e o tempo que eu estava participando, eu fui nomeada presidente da Legião, passei seis anos sendo a presidente da Legião e toda semana saía de duas em duas até hoje, saía de duas em duas para fazer visitas, não importa que sejam famílias católicas ou evangélicas, o importante é que nós cumprimos a nossa obrigação de visitas. E também, a Legião tem muita importância na comunidade. A Legião, dois legionários, temos por obrigação de rezar, de se reunir toda semana, todo sábado, para rezar o terço e rezar a catena todinha. Antes tinha o hino da Legião que era uma coisa muito bonita, não sei porquê que depois foi tirado, mas depois de um tempo, seis anos que eu estava presidente, aí foi trocar, a Dona Vera falou, está no tempo de trocar, aí a Dorinha assumiu a presidência e eu fiquei sendo como vice-presidente e todos os primeiros domingos do mês nós temos a Legião, nós temos a reunião da Cúria e tem que participar os quatro da mesa, a presidente, a vice-presidente, a tesoureira e a secretária. E é muito bom e quando tem a presença do diretor espiritual, melhor ainda. A Legião é na minha vida uma coisa muito importante, uma coisa que me engrandece muito. Eu tenho confiança em Maria e eu sei que ela está do meu lado toda a vida, todo dia, todo momento me ajudando, me dando força, me dando coragem para que eu nunca me afaste do caminho de Jesus, nem para a direita nem para a esquerda e a Legião. Se todo mundo soubesse o valor que tem o terço, nunca deixaria de rezar o terço todos os dias, eu até hoje, não está tendo reunião da Legião, mas todos os dias eu rezo o terço da Legião de Maria e rezo a catena todinha. Por isso, eu sou muito feliz e eu sei que Maria está me ajudando, está me protegendo todos os momentos da minha vida e por isso, eu tenho que agradecer por tudo que tenho e sou. Agora vamos ouvir nossa irmã Keliane falando sobre a pastoral da liturgia. Somos coordenadoras da liturgia da comunidade Divino e Pai Eterno. Me chamo Rony Vanes e eu me chamo Keliane. A gente recebeu esse convite o ano passado. Assim, no começo a gente ficou com um pouco com medo porque a gente não tinha experiência e desde então com a ajuda dos irmãos a gente está aqui até hoje. É verdade e com essa experiência que nós estamos nesse tempo que nós estamos à frente da liturgia nós estamos vindo só aprender um pouco mais na preparação da missa na preparação das apresentações de homenagens de que mais Keliane? Homenagens isso e das mães de um pai e assim e é muito bom a gente só tem cada dia mais a aprender com os irmãos na nossa comunidade e a gente fica muito feliz de estar seguindo ao Senhor. Então gente só tem uma fala para vocês é muito bom ter uma comunidade e estar à união com os irmãos né? É verdade dá um pouquinho de medo mas vale a pena Tchau gente obrigado Agora ouviremos a irmã Luzimar que vai falar sobre a importância do Ministério da Palavra e da Eucaristia Eu sou a Luzimar da Comunidade Divina e Pai Eterno sou coordenadora dos Ministros da Palavra e da Eucaristia A nossa comunidade tem sete Ministros da Eucaristia e três da Palavra Os Ministros da Palavra são muito importantes é fundamental ter Ministros da Palavra na comunidade porque em falta do Padre é os Ministros da Palavra que celebra a Palavra com seus fiéis e o Ministro da Eucaristia também é muito importante na comunidade porque ele leva Jesus aos doentes faz visita mesmo que às vezes o doente não pode mais comungar mas ele vai com a palavra amiga e assim também os Ministros da Palavra também visitam evangelizam e fazem seu trabalho na comunidade então é muito gratificante eu me sinto muito feliz em ser Ministro da Palavra Ministro da Eucaristia e ter também o Divino Pai Eterno como Padroeiro e estar aqui nessa luta nessa batalha mas unidos com Jesus e somos vencedores que vai falar sobre a Pastoral da Criança eu sou da Pastoral da Criança Josileusa sou líder da Pastoral da Criança e o ponto mais importante três pontos mais importantes na nossa Pastoral da Criança é a visita domiciliar a celebração da vida e a avaliação e reunião que acontece todo mês na nossa comunidade que é o primeiro antigamente era o primeiro sábado do mês agora ficou o último sábado do mês que a gente faz visita nas casas convida as mães para a celebração da vida para trazer as crianças e fala também para as mães sobre alimentação leito materno e a gente traz muitas pessoas da saúde para falar sobre o que está acontecendo para as mães sobre o aleitamento materno que a gente já convidou a dona Jerônica para dar a palestra conosco nossa irmãzinha Ketna falando sobre a importância dos acólitos na comunidade Olá, boa noite eu me chamo Ketna faço parte da comunidade Divino Pai Eterno desde o meu batizado sou coronha há quatro anos aqui na comunidade desde o tempo que me formei foi com o Padre Vicente em 2016 desde lá então estou nessa caminhada além de tudo foi a melhor escolha que eu já fiz gosto muito do que faço para mim é um prazer enorme mexer com tudo que tem na sacristia e para mim ser acólito é dedicar a vida desde cedo a Deus Karine vai falar um pouquinho sobre a pastoral da catequese e do dízimo Oi, boa noite meu nome é Karine faço parte da comunidade Divino Pai Eterno como coordenadora da pastoral do dízimo e da catequese na catequese eu já estou há uns sete anos estamos na terceira turma de crianças que estão se preparando para fazer a primeira eucaristia e na pastoral do dízimo também já tem algum tempo desde a época que eu trabalhei como tesoureira da comunidade daí saí da tesouraria e permaneci no dízimo muitos de nossos jovens fazem parte também do grupo de teatro paroquial teatro expressão mostrando que assim é possível evangelizar através da arte eu sou a Leiciane sou membro da comunidade Divino Pai Eterno e também sou participante do teatro expressão que é o teatro da nossa paróquia que surgiu aqui na comunidade Divino Pai Eterno em 2012 é muito gratificante evangelizar com o teatro desde então a equipe de coordenação da comunidade Divino Pai Eterno hoje conta com quatro integrantes eu Alessandro como coordenador Gilson Santiago como coordenador também Luzimar como tesoureira e Jane Selma como tesoureira estamos apresentando o programa a voz a voz a voz da comunidade Vamos ouvir alguns testemunhos de devotos do Divino Pai Eterno e mostrando assim que a comunidade Divino Pai Eterno é uma família também Eu sou a Jane Selma participo daqui da Divino Pai Eterno comecei a participar muitos tempos atrás quando a minha filha começou a participar aqui da igreja eu vi o movimento daqui da igreja junto com o jovem ela junto com o jovem eu achava muito bonito o jeito deles aqui a união tipo uma família aí eu resolvi ir a participar porque eu participava da igreja evangélica mas aí eu vim um dia e gostei muito e minhas filhas me puxaram muito pra cá e até agora até hoje eu estou e agora sou a tesoureira aqui da igreja tem outros movimentos também na igreja que eu participo como o ECC o Segue-me que eu faço parte da coordenação e eu estou gostando muito porque aqui nós não somos só há uma comunidade nós somos uma família eu também tenho testemunho pra dar em 2015 fui diagnosticado com um problema renal uma doença renal crônica muito grave que só havia duas soluções dois tipos de tratamento pra esse problema que seria a hemodiálise ou transplante renal foi um período difícil pra minha família já que tinha apenas uma semana que meu pai tinha falecido foi justamente nesse tempo que eu percebi como é bom fazer parte de uma comunidade uma comunidade viva onde você faz parte de uma família uma família de verdade ali foi onde todos estenderam a mão pra mim e como uma família acolhedora nos acolheram de braços abertos a comunidade se movimentou todos se mobilizaram em alguma forma pra que eu pudesse sair daquela situação e a minha família pudesse sorrir novamente por um momento eu pensei em desistir do tratamento pensei em desistir de tudo assim como a minha família mas eu segui adiante com o tratamento confiando sempre em Deus o Divino Pai Eterno que Ele iria nos ajudar que a comunidade estava conosco e assim fiz o transplante renal a minha mãe me doou o rim e tudo deu certo estou aqui hoje contando esse testemunho pra vocês Divino Pai Eterno nos abençoou a família a família Divino Pai Eterno nos abraçou muito obrigado o meu nome é Antônia Manuel estou membro dessa comunidade há 30 anos e essa comunidade nos tem ajudado meu esposo teve problema de saúde e a gente foi beneficiado com a ajuda da comunidade e a gente agradece muito a comunidade pelas orações que todos nos contribuíram e o meu muito obrigado que Deus abençoe estamos apresentando o programa meus irmãos e minhas irmãs vamos juntos fazer a consagração ao Divino Pai Eterno e como intenção colocamos as famílias daqueles que perderam alguns parentes queridos pela família e pela comunidade Divino Pai Eterno pela família de Conceição Mendonça José Rosa Hélia Pereira e Mercedes Cardoso que estão em nossas memórias e nossos corações vamos consagrar então a nossa vida ao Divino Pai Eterno Divino Pai Eterno aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem nós cremos em vós Pai Eterno nosso Pai e nosso Criador confiamos em vossa bondade e poder queremos amar-vos sempre cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa dos nossos irmãos nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho nosso Senhor e nos dais sempre o vosso perdão Divino Pai Eterno queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença nossas preocupações para que sejam acolhidos em vossa bondade nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção Divino Pai Eterno recebei a homenagem de nossa fé fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor dai-nos o dom da paz e da fidelidade a vossa igreja pela intercessão de Nossa Senhora Mãe do vosso querido Filho dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna Amém Meus irmãos e irmãs terminamos o programa de hoje em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Unidos pela força da oração Ungidos pelo Espírito da missão Vamos juntos construir Uma igreja em ação Unidos pela força Força da oração Ungidos pelo Espírito da missão Vamos juntos construir Uma igreja em ação Uma igreja Uma igreja Uma igreja